E aí, ousados! Meu nome é Silvio Nutoit, vamos aqui para mais um vídeo. Eu peço que todo mundo se inscreva, mande esse vídeo para algum amigo. Vamos falar hoje de Magazine Luiza. Será que Magazine vale a pena? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos ver se a maioria concorda ou não com a minha opinião. Lembrando sempre que é só a minha opinião, não tem nada de recomendação aqui nesse vídeo. E, para mim, Magazine Luiza vale muito a pena. É uma das excelentes opções que você tem aí. Caiu muito devido ao coronavírus, devido às lojas que estavam fechadas, porém, ela já está retomando. Outra coisa interessante, que às vezes você vê Magazine Luiza, você compara ela muito com o varejo. Magazine Luiza, pô, o varejo, o varejo está fechado, não sei o quê. A Magazine Luiza sofre, lógico, pensa, um monte de shop fechado, lojas da Magazine fechada. Porém, ela é uma empresa, uma vez até conversando com o Henrique Breda, ele fala muito isso, é uma empresa de tecnologia. Quando você entender essa diferença, você já olha a Magazine de outro jeito. Por isso que ela consegue se valorizar tanto. O e-commerce dela é incrível, ela consegue entregar produtos em até um dia. Então, ela é referência, é referência em todos os setores. E o que ela está querendo fazer para o futuro? Ela está querendo meio que virar um banco, não um banco digital, como eu posso dizer? Como se fosse essas fintechs, como se fosse o iFood, como se fosse o Rap, que faz um cartãozinho personalizado para a pessoa, que ela tem base de dados, e pensa a base de dados que o aplicativo Magazine tem. Incrível. Então, se ela conseguir transformar isso em uma fintech, em algo assim, desse estilo, a Magazine Luiza pode explodir, porque ela já tem um sistema de empréstimo e tudo mais, só que não é muito, assim, muito forte dela. Só que pensa, hoje você precisa de empréstimo, você precisa de alguma coisa, você tem que ir até o banco e tudo. Agora pensa, Magazine Luiza quer te vender alguma coisa. Se o cartão de crédito está cheio, ou o cartão Magazine está cheio, ela vai e te oferece empréstimo, ela já oferece crediado, ela já oferece consignado, ela já oferece financiamento de casa, financiamento de carro. Então, ela tem uma infinidade de produtos e ela está querendo crescer mais. Você vai a Magazine sempre inovando, ela é a primeira a ter um aplicativo completinho, que hoje o aplicativo tem em tudo, e você pode operar também no marketplace, por exemplo, se você quer fazer uma renda extra, ou se você quer vender algum produto, ou você quer ser afiliado ao Magazine Luiza, você pode trabalhar na sua casa, vendendo produtos Magazine, então ela está crescendo, ela não para de crescer por causa disso. Ela se inova cada vez mais, os trajanos sabem o que estão fazendo, então é uma empresa que todo mundo deveria ficar de olho. Independente se você acha que ela está cara ou está barata, esse é o lado, estou falando um pouquinho do lado positivo, os lados negativos da Magazine, ela ficou muito alta. Se você faz value ratio dela, se você faz qualquer conta, você fala, puta, não é possível, o Magazine Luiza já está no teto, no teto, no teto, porém, quanto mais coisas ela vai inventando, maior ela vai subindo, então é algo que você não consegue prever, ninguém, nenhum analista consegue falar, puta, ela já chegou no teto dela, ninguém consegue afirmar isso com precisão por causa disso. Então o Magazine Luiza é um case muito interessante, você precisa ficar de olho, não é recomendação aqui, volto a dizer, é um case interessante. Você, puta, não precisa colocar muito dinheiro, mas vale a pena você ficar atento com a posição Magalu, porque é um ativo que você vê aí, sofreu bastante, mas já recuperou quase tudo. Por quê? Porque é uma empresa que vendeu, está vendendo pra caramba, o e-commerce está bombando da Magazine, você vê shows aí, ela patrocinando e tudo, é uma empresa que está presente nas mídias sociais, forte, então ela já entendeu que o futuro será digital, então ela já armou, já armou o seu digital e está muito preparado, acho que é referência no Brasil todo. Até fazer uma comparação com a Amazon, que é a principal concorrente aqui, que muitos entendem, a Magazine não entende a uma concorrente tão perto assim, por quê? Porque volto a dizer que a Magazine entende que ela é uma empresa mais tecnologia, a Amazon não, e por exemplo, a Amazon nunca, nunca, não posso dizer, mas ela dificilmente terá essa simpatia com o povo brasileiro, por exemplo, vai no Nordeste, a Magazine vai em uma festa junina, por exemplo, a Amazon não entende que é uma festa junina, então ela vai mandar um produto lá normalzinho, a Magazine não, ela vai te mandar uma caixa personalizada, com enfeites de festa junina e tudo mais, ela entende o seu povo, ela vai ter distribuidoras do seu povo, ela está chegando forte no Nordeste agora com lojas, e cada loja que a Magazine abre é já mais um centro de distribuição, então o frete da Magazine você não tem que comprar aqui de São Paulo que vai chegar para o Nordeste, não, ela tem uma distribuidora lá no Nordeste, isso vai ser muito difícil a Amazon ter em todos os estados de São Paulo, ela não vai entender essa cultura, cada estado tem uma cultura diferente, então é difícil ela encantar o cliente, porque é o que a Magazine tem que fazer. Esses dias eu recebi um aplicativo, quem não tem o aplicativo, baixa o aplicativo Magalu, é engraçado você falar que é sócio da Magazine Luiz, e você não tem nenhum aplicativo da Magalu, ajude a Magazine, baixa o aplicativo. Eu recebi uma oferta, R$18 era uma caixa de batom, do chocolate batom, frete grátis, me mandaram só por eu ter o aplicativo, se eu clicasse eu já comprava na hora, comprei, quando chegar eu vou fazer um vídeo, vou colocar lá nos stories do Instagram. Então é isso, ela te manda várias promoções, vários gatilhos, ela percebe o que você está interessado, se você faz alguma busca no Instagram, no Facebook, alguma coisa, ela percebe e já te manda, as coisas que você está pesquisando é incrível, ela te manda já, como se fosse um e-mail marketing aí, forte, da Magazine Luiz. Então, é legal todo mundo ficar de olho, volto a dizer que não é recomendação, até mostrei minha carteira, está num card aqui em cima, para quem quiser conhecer um pouco a minha política de investimento, lembrando sempre que a minha recomendação é apenas a minha opinião. Valeu? Aqui abaixo eu vou deixar o link do nosso grupo no Telegram, lá no Telegram, eu mando conteúdo todos os dias, conteúdo gratuito, e-books, cursos, e notícias do dia a dia do mercado. Um abraço, é só o começo, estamos juntos aí.